Isabete, eu queria que você traçasse para a gente um cenário do mercado de Haiti no Brasil hoje. Eu vejo com muito otimismo esse cenário, mesmo com as dificuldades que a gente está passando no momento, de uma maior estabilidade política e um incentivo maior para a economia crescer. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque eu vejo todos os setores, seja a agricultura, vejo a parte de saúde, as empresas todas tentando utilizar a tecnologia de Haiti para criar mais valor, para gerar mais valor para as suas empresas. Então, o que eu tenho de dar de exemplo, agora no Futiricom, eles lançaram os 40 casos mais importantes, mais emblemáticos de Haiti que foram desenvolvidos no ano de 2019, que a Futiricom está publicando esse livro. E se vocês forem ver, cada um dos casos são extremamente interessantes, em diferentes verticais. Então, o que prova que a gente está conseguindo, com todas essas dificuldades que a gente tem, dar saltos importantes no uso dessa tecnologia de Haiti. Já com utilizações práticas e implementadas. Exatamente, por exemplo, você tem lá nesses exemplos, nesses estudos de casos, você tem carro conectado, carro conectado que opera em uma região grande da América do Sul, você vê casos de uso de agricultura, de saúde, uma extensão grande de uso da tecnologia de Haiti para geração de valor nessas verticais de negócio. E como é que a Embratel Claro está se posicionando nesse cenário? Nós temos praticamente duas ou três áreas que movimentam esse produto, essas soluções de Haiti. Tem uma área de varejo que está buscando concentrar esforços e produtos e iniciativas especificamente para o varejo. Existem áreas no grupo empresarial que busca o desenvolvimento de produtos e também de soluções para aqueles clientes que são muito grandes, que eles mesmo têm seu framework de Haiti e vêm com essa concepção já pronta de como gerar valor. E a gente, com a nossa capacidade de TI, toda bagagem que a gente tem, não só de conectividade, mas também de TI, a gente consegue desenvolver valor, desenvolver sistema que são muito importantes para essas soluções poderem operar. São projetos grandes, complexos, que envolvem não só o cliente, mas envolvem outros parceiros do cliente e que, claro, integra tudo, que é um desafio integrar todos esses sistemas, todas as empresas e a gente tem feito isso com bastante sucesso. Alguma dessas áreas está avançando mais do que as outras? Como é que você compararia o desempenho delas? Eu acho que o que mais avança é quando você tem um cliente com a proposta de realmente usar a tecnologia de internet das coisas, em toda a sua potencialidade. Eu falo com isso que ele quer uma conectividade inteligente, ele quer sistemas todos automatizados, quando ele busca segurança, serviços de segurança capazes de proteger o cliente em todos os seus aspectos. Então, a gente tem conseguido agregar valor não só na conectividade, mas nessa área de desenvolvimento de sistemas de TI avançados e na parte toda de uma proposta de segurança bastante robusta. Partindo dessa atuação, como é que você imagina a atuação de vocês nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente só, com toda essa experiência que a gente vem ganhando nesses grandes projetos, o que eu sinto, sinceramente, é que mais e mais essas empresas têm buscado, claro, baseado naquilo que elas já fizeram. Ninguém quer ser muito primeiro na vida, né? Então, isso traz uma bagagem, não é powerpoint, a gente tem como apresentar o que a gente fez, o que a gente tem desenvolvido, e isso traz muita segurança para os clientes para virem buscar as soluções da Claro de IoT.